Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. As placas de sinalização são nossas amigas. Preste atenção, respeite-as e siga-as. Elas indicam velocidade permitida, o que podemos ou não fazer naquela área e sempre estão ali para nos ajudar. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. E lembre-se, gente.